Fui criado na campanha, rachuriva e capim Por isso que eu quero ser pra relembrar meu passado Uma cria arremendada, dormindo pelo golpão Parto de bolo, de chão, dos cabelos e do assado Quando eu rompo a estela d'alba, a caixa chaleira e a cor de grandia No pico da rei, se mora em escrivaria, quando sai a curva, canta de pularado Me escuta com os dedos ouro, e lá no piquete, revixar o portotilho Na boca da noite me aparece um sorrível, e já foi dedicado pra de cada cachorrada Numa cama de peleio, acordo de madrana Escuto com a mão pelada, acordo num banharal Com a minha cria, chico bagual, com a minha estrada, com o antigo Comendo, fechou o chino, com pouco graxa, sem sal Quando eu rompo a estela d'alba, a caixa chaleira e a caixa chaleira e a cor de grandia No pico da rei, se mora em escrivaria, quando sai a curva, canta de pularado Escuto com o que eu sou, e lá no piquete, revixar o portotilho Na boca da noite me aparece um sorrível, e já foi dedicado pra de cada cachorrada Reformando uma lambada, na beira do corredor Num cabo de um socador, com a mão por de andar de calo E no mesmo antistado, me sento bem encantado Uma perda inspirada, vou me espalhando ao cavalo Quando eu rompo a estela d'alba, a caixa chaleira e a caixa chaleira e a caixa chaleira e a cor de grandia No pico da rei, se mora em escrivaria, quando sai a curva, canta de pularado Escuto com o que eu sou, e lá no piquete, revixar o portotilho Na boca da noite me aparece um sorrível, e já foi dedicado pra de cada cachorrada Lá no centro do galpão, vou subiando o miambu No outro cheiro, o jacu, grito o sábio na pitanga Bebê da costa, a loçanga, a perrova caiu bem cedo O barulho do suzeiro, eu escuto o futebol de caca Quando eu rompo a estela d'alba, a caixa chaleira e 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 a caixa chaleira No pico da rei, se mora em escrivaria, quando sai a curva, canta de pularado Escuto com o que eu sou, e lá no piquete, revixar o portotilho Na boca da noite me aparece um sorrível, e já foi dedicado pra de cada cachorrada O barulho do suzeiro, e já foi dedicado pra de cada cachorrada No pico da liante, ler no caca chaleira e atesiagem